manjinha, você tá aí, manjinha, bom dia, meu amor, ei, minha flor do dia, minha flor do dia, você quer esse coelho, é, você quer essa coelha, é, você tá fazendo o que aí de baixo, hein, tá brincando, é, mãe, rapaz, você quer ficar aí de baixo, né, não sei, não, ai, Jesus, Anisté, Anisté, tu tá debaixo da tua cadeirinha, mulher, ainda quer arrastar, sei não,